A Mônica e eu desejo a você um feliz aniversário de muita prosperidade, felicidade e alegria. Que Deus te abençoe sempre e que você continue sempre assim, né, uma comédia e tudo mais. E é isso que a produção, são os votos da produção do programa Mais Show Fest que tem a desejar isso a você. E olha o bolo aí, seu aniversário, comédia né. Esses são os votos do programa Mais Show Fest. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri